Nessa história que nós vamos contar hoje, é a história do seu José Augusto Veloso, ele que tem 59 anos de idade, e a esposa dele é a dona Maria Aparecida Rodrigues, de 55. Eles estão casados há 30 anos. O casal trabalha, né, vendendo churros, também vendendo pipoca, ele vendendo picolé, só que a situação anda complicada por causa das condições dos carrinhos e as dificuldades também. Como eu estou com os dois carrinhos quebrados, eu estou sem condições de trabalhar. Mostra para a gente aqui no carrinho de churros, o que está estragado aqui? Então, é essa parte de inox, né, que tem que trocar, né, e ele tem vidro, né, essas três laterais partes. Os vidros quebraram. Os vidros quebraram também, né, de... Deve estar balançando, né, o carrinho de pipoca quebrou e bateu no de churros e quebrou, né, os vidros. O carrinho de pipoca está sem os pés, que quebraram. Tá, quebrou os pés, né, e os vidros também, tem que trocar. Então, precisa de uma boa reforma. Precisa de uma boa reforma e eu dependo deles para me trabalhar. O seu José Augusto, ele que vende picolés, nas ruas, sai aqui do Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia, para vender picolés na região do Setor Bueno, em Goiânia. Seu José Augusto, tem dia que... então o senhor volta para casa sem nada. É, tem dia que não dá nada, não rola nada não, não vende nada, por causa do frio. Levei do frio, o pessoal não compra. O senhor sai daqui, a de Aparecida, vai lá para Goiânia para vender picolés lá. É, sai daqui, vou lá para Goiânia. Geralmente eu vendo no Setor Bueno, ali nas escolas, clínicas, tal. Mas o que o senhor ganha por dia é muito pouco? É muito pouco. É, coisa assim que mal dá para o lanche. Não dá para mais nada não. E a situação ficou ainda pior, porque o senhor José Augusto, ele está com um problema aqui no ouvido, já está perdendo a audição nos dois ouvidos. Desde o ano passado, janeiro ali de 2017, ele está aguardando um tratamento pelo Sistema Único de Saúde, que seria uma cirurgia para retirada dos tumores. O senhor hoje quase não ouve mais. Não, quase não ouve. Parece que tem um grilo aqui, o Aticaque chia 24 horas, no chia direto. E às vezes o senhor tem dificuldade para escutar? Tem muita dificuldade para escutar. Às vezes quem pede o sorvete sim tem que abrir a tampa e eu peço para escolher o produto. Porque o senhor não está entendendo o que a pessoa está falando? Entendo. É muito raro entender. E a senhora estava me dizendo que essa semana as coisas só não estão piores, porque o seu esposo ganhou uma cesta básica. Graças a Deus, só não está pior, porque eu quero até agradecer essa pessoa que eu não conheço, que abordou ele na rua e chamou ele no apartamento, no prédio lá e tirou do carro uma boa cesta básica e deu para ele, porque nessa cesta básica veio de tudo. Graças a Deus que ele encontrou essa pessoa que ajudou. E é esse carro que a senhora usa para puxar a carretinha? É ele que eu uso para puxar a carretinha. Agora, o motor aqui, só não está pior, porque um amigo da família, de vez em quando um parente aí, começa a olhar um pouquinho para vocês aqui. É, e ele vem, sabe, dá uma geral, né? Mas o que ele entende, né? Que é de mecânica, né? Ele fala, o carro de mecânica, de motor, está ótimo. Só que essa parte elétrica desse carro de vocês, vocês tomam cuidado, porque senão uma hora vocês botam fogo nesse carro aí andando.